Começando na 31,5 minuto, eu me chamo com o DigiCell Prepaid Na un linha vivo na Holanda, América, Canadá, Venezuela, Colômbia, Santo Domingo, Filipinas ou Peru Llamaram com o celular na América e Canadá também está incluído Aplicada fácil e liguei, me dá marca estreia 468, hash Deriva meu celular e recebi um mensagem com instrucção Esse é o DigiCell de importante para mim E para mim, E para mim, E para mim, E para mim DigiCell é o red mais grande e melhor DigiCell de importante para mim